E aí galera, eu vou cantar mais uma música do Robin Williams, porque me pediram pra cantar, o negócio tá bom viu, no YouTube, o povo agora faz campanha no YouTube, me pedindo pra cantar, então o negócio tá bom, vou cantar, de homenagem a vocês, do YouTube e do Arcute. Robin Williams E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.